Pois é, menina, a cara de pau não tem tamanho depois de chamar a própria família de tudo quanto foi coisa num livro de mais de 400 páginas, Príncipe Curupira e sua amada Jezebel, a famigerada Meghan Pinocchio alegam estar abertos a receber um convite para a ceia de Natal. Quem deu essa notícia, inclusive, foi o jornal The Telegraph, que já vem sendo apontado pela imprensa britânica como Sussex Friendly ou Amiguinhos do Sussex. Será que o casal de Grinchas vai destruir o Natal da família de Carluxo? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga a gente também lá no Instagram, arroba The Tretas Show. Me siga lá no arroba EuGregórioMartins. Custa nada, é da graça. E se você quiser ajudar também o canal a se manter e ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, é só clicar no primeiro link que tem aqui na descrição para entrar para o nosso clube de assinaturas. Essa semana eu participei mais uma vez do podcast da Revista Bá. A gente bateu um papo de uma hora, eu acho que um pouquinho mais até, sobre os quatro primeiros episódios da última temporada de The Crown. Quem quiser escutar, porque está bem legal, eu vou deixar o link aqui também na descrição. Está rolando uma briga de Mathilde entre os tabloides britânicos que vocês não fazem ideia. Alguns dias o The Telegraph escreveu uma nota dizendo que Harry e Meghan estavam tentando uma reaproximação com o rei. E aí chegaram até a enviar um vídeo do Archie para o celular do vovô. Só que essa história aí não convenceu muito não, principalmente a imprensa. Primeiro porque os outros tabloides começaram a chamar as marmotas de dois grandes hipócritas, já que quando a história, quando é com eles, eles são os primeiros a pedir por privacidade, mas quando a história envolve a família, eles são os primeiros a abrir o bocão e espalhar. Fatos íntimos para quem quiser ouvir. Fatos, entre muitas aspas também, porque uma cortesã que foi entrevistada pelos concorrentes do The Telegraph, ela disse que essa anedota aí de enviar vídeo, inclusive, para o celular de Carluxo, nunca que aconteceu. E que Carluxo, diga-se de passagem, nem iPhone tem. Isso porque o The Telegraph, ele conta lá na matéria que eles fizeram, né? Que eles enviaram vídeo pelo iPhone, não sei o quê. E eu acredito mesmo, porque assim, pior que acredito, né? Carluxo, ele deve se comunicar pelas cartas, até hoje, né? Assim como faziam os Incas e os Aztecas, seus contemporâneos aí, né? Em 2022, realmente existiu aquele convite lá da rainha, né? Para que as marmotas fossem lá passar o Natal. Porém, desde que Carluxo se abolitou no trono, não ouvimos mais falar sobre essa história aí, não. O Royal Report chegou a comentar que o Harry estava de saco cheio de ser excluído das coisas, mas é aquilo, né? Quem planta batata não vai colher alfafa. O único parente próximo, entre aspas, que ele tem atualmente é a Doria, que é a mãe da Meghan. E se ele sente que falta um pouco dessa presença familiar aí, o problema é de quem? Pois é. Agora, uma coisa que eu dei risada é que o Omid Scobie, autor do livro Endgame, que sai agora no dia 28 e que fala sobre o futuro da monarquia, né? Deu uma entrevista recente questionando se Harry e Meghan, seus miguinhos, sabem para onde estão indo, né? Nas palavras dele, do Omid Scobie, Pinóquio e Krupira precisam estabelecer o seu propósito. Isso meio que é verdade, né? Porque eles não sabem se eles querem falar sobre um assunto específico, se eles querem ser influenciadores, se eles querem dar palestra de saúde mental, se querem salvar o planeta, né? Não que tenha problema também a pessoa ser multitarefada. Zero problema com isso, mas, assim, algum foco precisa ter, né? Alguma coisa principal ali. Eles não se aprofundam em nada. Tudo que eles fazem é extremamente superficial. O Dib News, inclusive, fez uma matéria essa semana falando sobre as horas trabalhadas dos dois, né? De uma forma pública, em aparições públicas, né? Eles fizeram um total de 52 horas em um ano. Isso daí, só para vocês terem noção, daria pouco mais de uma semana de trabalho para alguém que faz oito horas trabalhando por dia. Chega a ser piada, né? Pois é. Durante um evento da revista Variety nos Estados Unidos, a Meghan também disse que tinha planos para um futuro. Um futuro próximo. E aí, isso, a mulher tinha perguntado para ela, né? Olha o que ela respondeu, abre aspas. Quero fazer coisas que façam as pessoas se sentirem. Eu ia dizer se sentirem bem, mas, na verdade, é só sentir. Coisas que as pessoas possam sentir. Sentir um senso de comunidade. Temos tantas coisas interessantes para o futuro. Mal posso esperar para o momento de anunciarmos. Mas estamos orgulhosos do que já criamos. Meu marido também está amando, fecha aspas. Ou seja, nada com nada. Eu gostaria de saber, inclusive, que raio de comunidade é essa que eles tanto falam. Tanto batem na tecla. Não muda o texto. É só esse. A pessoa sai da família real e continua dando as mesmas declarações vagas. Engraçado também que são bons para criar comunidade. Mas, na hora de falar mal da própria família, são os primeiros, os pioneiros, né? Enfim, a hipocrisia. Dizem os boatos que dona Netflix também está doida para encerrar o contrato que ela tem com as marmotas, né? De Montecito. Um contrato de mais de 100 milhões de libras. Aliás, quase 200 milhões de dólares. Até porque, com exceção da primeira série documental que foi lançada no ano passado, todos os outros materiais que eles lançaram foram meio que esquecidos aí no churrasco. Mas, como sempre, eu quero saber de você. E aí? Passarias? O Natal? Na casa de uma família que você tanto fala mal? Será que a rabanada da ceia é tão boa assim? Para aguentar um climão ali? De Christmas? Mas, pois, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.